Brigada Torre, Copa Mackenzie Metropolitana, eu tô aqui com o Pablo, Pablo que foi o melhor jogador do time, raiz quadrada de 1842. Pablo, conta pra mim, o que é mais difícil você manter esse bronzeado sucesso ou ter sido o melhor jogador mesmo você tendo pedido um passe super fácil que o teu amigo te passou que era um gol feito? Ah, o professor falou que ia ser um jogo difícil, sabe? E eu também tava me preparando aí uns anos estudando física, né? E aí eu sabia que a temperatura da bola não tava de acordo com o jogo, eu peguei ela ali num ângulo de 180 graus e o peso também da minha musculatura que envergou ali num cateto da raiz quadrada, sabe? E aí eu percebi que a constelação...